Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Boa tarde, boa tarde meu povo, chegando aqui na casa do Danilo Neto, finalzinho de tarde Não tem ninguém aqui, está tudo fechado, e agora? Diga aí o que é que eu faço Diga aí o que é que eu faço da minha vida, me entregar uns presentes que vêm, umas coisas que vêm para a Dona Luz Neto Para Leandro, mas infelizmente não estão em casa, e aí o que é que eu faço da minha vida? Outra viagem que eu vou dar aqui, é o jeito, fazer o que? Fazer o que? Deixa eu dar uma olhadinha nos peruzinhos Olha quem está aqui, olha, olha quem está passeando aqui, é de boa Um aqui, e a outra aqui Acho que ela está bem na casa dos pais, ela está lá para baixo Bem distante daqui Olha, as carretas estão passando aí, ó Né? Piruzinho tomando água, de boa É show, papai Olha a mulher dele aí, ó Hã? Como é, meu filho? Cuida As pés em coqueirinho Tô nos neto plantou Aí, ó Pé de manga Pé de mangueira enxertada Coqueiro Olha Que é bom, deixa tudo aberto aí, ó Porteira aberta, tudo aberto aí, ninguém rouba, olha Ninguém entra Ninguém mexe Show, show, show de bola Aí, ó Tudo organizadinho, tudo limpinho É O zineto não vai estar aqui, não Chegando, chegando Ah, ela vem chegando agora Chegou agora, agora, olha Onde ela vai ali, ó Toda tropeira Já vim aqui hoje Você não tava Voltei Hã? Eu vi o rastro Viu o rastro do carro? Foi eu procurando a gente Que carro andou aqui? Que eu fui olhar meu irmão que tá doendo Hã? Tá internado E foi? Mas tá melhor? Tá melhor, já tá aí Cadê Leandro? Olha Leandro, já correu Tá aí, correu Ele disse, foi quebe, vô Foi quebe, vô? Foi quebe, vô? Foi quebe, vô? Foi quebe, vô? Quebe? Bora, 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 bora Cuidar, bora cuidar, Léo Eita, meu povo É só alegria O que você fizer na sua vida Faça com amor Não faça com maior vontade não Que as coisas não saem como presta não Não é não, Léo? Tem que fazer com amor e com carinho Que as coisas fluem Pronto, pessoal Já organizei aqui Já tirei do carro Veio uma feira pra dona Luz Neto Certo? Veio também Mostrar pra você aqui As coisas dos passarinhos do louro Né? Ó Certo? Dausa branca E veio essa feira pra dona Luz Neto Vê esses presentes pra Leandro Certo? Veio também uma escrivania Sábado O menino vai vir montar a televisão Deixar tudo prontinho pra você aí Certo? E montar também A escrivania Beleza? Tranquilo? Então Vamos lá, Léo Começa a abrir aí Pra nós ver Começa a abrir aí Pra puxar Aê, garoto Abrindo aí Mostrando o pessoal Olha aí Que menino abençoado O pessoal gosta de você Manda presente pra você Né? Vai mostrando de um por um Pessoal Pessoal vê Vai mostrando pra câmera aqui Aí, ó Certo? Eu quero isso aqui Não, isso aqui é um papel Não, isso aqui é um papel de normal Pronto Lápis Lápis Menino, tu ganhou até umas horas Lápis e caneta, não foi? Aí, ó Um livrinho, ó Aí, ó Tá vendo aí? Tá lendo mesmo o livrinho, Leandro? Uhum Mas tem que ler, viu? Tem que ler, viu? Pra você aprender, ó Pedrinho Tá, 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 tá Bota aí Tem que ler Tem que ler Senão o pessoal não manda mais pra você, rapaz Tá abrindo aí Aí, é só papel, né? Pronto Bota lá Na cadeira lá E abre esse outro aí Tem que ler Tem que ler Tem que ler pra você aprender Pra você Ficar mais inteligente Não tava sabendo ler Agora tá aprendendo mesmo É, tá aprendendo, né? Até o remédio ele sabe E é? Até o remédio ele sabe da senhora? Sabe, ele sabe mesmo A senhora não sabe, né? Ele não Aí ele vai e olha Ele sabe É igual que o remédio for Na hora certa Conseguiu não, Leandro? Vai lá, vai lá Eita, menina É forte, né? Tá Aí, outro caderno Tá vendo aí, ó? Caderno Menino Tu tá é chique Caderno agora pro ano todo, hein? Olha Dá nessa faquinha aí Pronto, abre essa outra aí Pra gente ver Caderno Entregando tudo normalzinho Tudo bonitinho Olha aí Sabe pra que é isso aí? Isso aí pra você botar Na cabeceira de sua cama É um abajuzinho Certo? Abra aí Mostra aí, pessoal Olha aí, pessoal Um abajuzinho Vê lá Se vê Se vê Mais coisa aí Nessa caixa Olha esse aí Aí Mais um Tira essa caixa aí Mais um abajuzinho Esse vem É Pronto, vem aí Foi que vem aí Nessa Caixinha Menino Você não adivinha? É, agora aí você não adivinha não Adivinha Conseguiu não? É cozinhar Hã? Puxa o nó, meu filho Já cozinhou, Dona Ziné? Tá alguma coisa no fogão? Só o café Só o café? Só o café Ó, Leandro Ele abre a cita Vai Abre Pra gente ver o que é Não bata não, meu filho Abre Vai, folga mais Vai, folga mais Eu amo Sei lá Ajuda ele aí Do Lanzonete Meu Deus Corta com a faca Corta com a faca Segure Pronto Aê, garoto Aê, garoto Mostra aí Mostra aí o que é Abre aí Aí, ó Tira essa Essa fitinha aí, ó Passa a faca Nessa fitinha Devagarzinho Abriu Pronto Mostra aí Pessoal Aê, garoto Sabe o que é isso aí? Sabe o que é? Aí, ó O desenhinho lá, ó Ó o desenhinho na caixa Pra botar lápis É Pra você botar em cima Dessa escrivaninha aqui, ó Certo? Aqui é tipo uma mesinha Quando ele montar O rapaz vai vir montar Aí você organiza Seu quarto Suas coisinhas Pra você estudar Certo? Quando tiver dever de casa Você ir pra mesinha Ler Você vai pra mesinha Liga esse abajuzinho Na energia Hã? Não Como é? Ela briga com tu Deixar as luzes acesas? Pra energia não vincar, né? É Mas você tem que se educar, né? Pra quando entrar no quarto Acender a luz Quando sair Desligar a luz, né? Como é que fala o pessoal? Muito obrigado Muito obrigado Por não receber esse presente Peraí, vamos ler aqui, né? Ó Escrivaninha Luminária De mesa Porta-caneta Caderno Caderno Cadeira A cadeira aqui, ó A cadeira também Que veio pra escrivaninha, ó Uma cadeira E veio também Caderno Livro Kit de escola BIC Presente de Antônia Com muito amor E carinho Para Leandro Certo? Diga muito obrigado Dona Antônia Que Deus abençoe a senhora Né? Agora vamos aqui Vamos ler aqui Aqui, ó Veio Aqui é Dona Osnet Presente de uma amiga Da Alemanha Com muito amor E carinho Uma feira Uma feirinha E ração Para o louro Muito obrigada a ela Que Deus proteja ela E a todos Que me ajudam E a você Eu fiquei quase chorando Quando eu vi o rastro do carro Será que foi ele? Tá chorando Calma, avó Se for ele, ele volta Voltei, não foi? Ele adivinha É Eu volto mesmo, né? E voltei, né? Eu posso agradecer Eu voltei porque eu sei Que vocês estavam prestando Dessa feirinha E quando chega o final do mês É bem... É triste Não é fácil não, eu sei Eu entendo Mas Deus é bom Deus é maravilhoso Manda uma feirinha Para vocês aí Através dessa Dessa seguidora De todos aqueles Que ajudaram Dona Luznet A realizar esse lindo sonho E tá aí, ó Tá aí, ó Lindo, lindo, lindo Presentes Lindo, presente Linda feira Maravilhosa Coisa de Deus Então é isso aí, pessoal E outra O pessoal tava perguntando Perguntando, perguntando Cadê a bicicleta do homem? Tá aqui a bicicleta Tá a bicicleta, tá aí, ó Show de bola Novinha Tava guardada Certo? Pneuzinho novinho ainda Fiquem todos com Deus E tamo junto Muito obrigado Pela mais uma vez Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado a todos Que dia eu apareço Que dia eu apareço Eu não sei o dia Eu não posso dizer o dia Por quê? Diga o que era Que você queria É Não, mas eu vou vir mais cedo agora É porque hoje foi complicado pra mim Hoje muita coisa pra resolver na rua Tá bom? Mas tem que ser um dia de estado, né? Que eu não posso ir pra escola É, não, mas quando eu venho Você não tá aqui de tarde? Não Então pronto Pronto, quando for de tarde eu venho Tá bom? Tá Umas onze e meia, doze horas Você não já tá aqui, né? Tá Sábado Não vem a gente Sábado eu venho Sábado eu venho Vou ver a hora De manhã, viu? Vou ver Fica aí o dia todo, né? Até no domingo Tá bom então Fica com Deus Tchau